Fala Runners! Mais um Por Onde Correr em Curitiba, mais um lugar aqui da região norte da cidade. Então vamos apresentar um pouquinho pra vocês. Estamos aqui no Bosque Portugal. Eu sou o Remy, esse canal Fortilect, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Então a gente veio aqui pra mais um lugar aqui, de novo na região norte, né? Dessa vez que foi uma sugestão do nosso inscrito que a gente vai colocar aqui. E a gente vai fazer aquela nossa avaliação sobre como que é o lugar aqui, o Bosque Portugal, para a prática da atividade física. A gente vai mostrar pra vocês de uma maneira geral como que é pra vocês estarem dando uma averiguada, pra vocês conhecerem como que é aqui. E daí a gente vai avaliar especificamente a parte que cabe a nós aqui, que a gente que interessa, para a prática da corrida na principal via que é usada para correr. Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui do parque pra vocês conhecerem. E daí a gente vai fazer aquela nossa avaliação. E daí vocês pegam carona com a gente pra vocês conhecerem o principal perímetro, que é o principal lugar que a gente usa para correr. Então vem comigo, moçada. E daí vocês pegam carona com a gente pra vocês conhecerem. E daí vocês pegam carona com a gente. E daí vocês pegam carona com a gente. E daí vocês pegam carona com a gente. Então moçada, vocês conferiram um pouquinho aqui de como que é o bosque. simples, basicão, né? É um lugar que o foco é a questão da arborização. São árvores no meio da cidade aqui. E a gente agora vai fazer vocês pegarem carona com a gente. Pra vocês verem como que é aqui na prática da corrida. E depois a gente vai dar um feedbackzão geral. Então vem comigo. Música E aí 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 Então pra quem nunca viu esse quadro ou não lembra que faz um tempinho já que a gente não faz esse quadro, a gente vai avaliar seis quesitos e depois a gente faz a média, são notas de um a cinco sendo um pior cenário e cinco o melhor cenário possível em cada um desses quesitos que a gente vai falar aqui, né? Então o primeiro quesito é o trajeto, o percurso que a gente faz nesse bosque aqui. Pela minha marcação aqui do Garmin, do Garmin Ur do Polar, enfim, o GPS em si, né? A marca não faz diferença. Pela marcação aqui deu um quilômetro, então talvez tenha uma oscilação um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas cara, um quilômetro é uma distância bem legal já pra fazer. E levando em consideração também questão de bosque, parque, a gente não dá pra exigir que tenha uma distância muito grande. Então nesse ponto aqui a gente vai dar nota quatro. Nosso próximo quesito é a largura aqui da via pra correr, né? Então a via aqui pra correr ela não tem muita alternância de largura, ela é basicamente 90% a mantém-se a mesma largura, porém ela não é tão larga, né? Se vocês puderam ver aqui na carona com a gente aqui. Então, por esse sentido, se você estiver correndo com mais gente ali, você provavelmente vai ter que, se vier uma pessoa no sentido oposto, você provavelmente vai ter que desviar, né? Ir mais pra esquerda ou pra direita, ter que ir pra grama, desviar ali em alguns momentos de ficar próximo da rua. Então nesse ponto aqui a gente vai dar nota três nesse quesito. Condições da via, aqui a gente vai ver como que tá a situação, de uma maneira geral aqui da via, ela encontra-se quase que totalmente em bom estado. Tem alguns momentos aqui que ela tem um pouquinho acidentado, assim, mas se você tá atento, você vê de longe, né? Aquele negócio ali que pode te pegar desprevenido. Então aqui nas condições da via, aqui as, como que tá, a gente vai dar uma nota quatro. Não tá em perfeitas condições, mas dá pra correr legal aqui, dificilmente você vai ter um risco de uma infelicidade, de uma torção, assim, por questão do piso. Então, de uma maneira geral, nota quatro. Marcações são aquelas referências visuais pro corredor ter em relação à distância pra facilitar o seu treino, né? Como eu digo, grande parte dos corredores já tem seus relógios, tem aplicativos no celular, que vão ajudar a se guiar e se basear nessas marcações de ritmo e de distância de uma maneira geral. Mas é interessante, facilita, é um algo a mais ali pro corredor. Se você tiver uma marcação, seja uma plaquinha, seja no asfalto ali da distância. Aqui tem alguns lugares, é meio apagado, dá pra ver, então, tá mais ou menos meia boca. A gente vai dar uma nota três nesse quesito. Tem, mas não tá tão bom. Versatilidade. Aqui a gente vai avaliar as possibilidades de tipos diferentes de treinos que a gente consegue fazer aqui. Então, aqui tem, como vocês puderam ver, o reta grande, a curva não é muito fechada, então, você consegue fazer um treinozinho mais ritmado, você consegue, de repente, fazer um treino um pouco mais longo. Claro, com aquele bom senso, né, de que longão aqui com o tamanho das vias aqui do parque, bosque, a gente sempre leva o bom senso em consideração, né? Então, mas é, tem bastante possibilidade aqui, o que vai dificultar um pouquinho é você que quer fazer um treino de rampa, de subida, né? Então, aqui, de uma maneira legal, assim, a gente consegue dar uma nota três e meio no sentido de versatilidade. A gente consegue trabalhar uma boa variedade de tipos diferentes de treinos aqui. E finalizando aqui, a gente vai avaliar as estruturas em geral aqui. O que são as estruturas em geral? Aquilo que vai agregar o treino da corrida sem ser relacionado diretamente ao treino. Por exemplo, estacionamento, se tem policiamento, né, pra questão de segurança, se tem banheiros, lugares pra gente tomar água. Então, estacionamento bem tranquilo, aqui tem o perímetro inteiro, aqui tem lugar que você pode estacionar tranquilo, tem aquela frescurada, aquela coisa chata de estar, né, que a nossa prefeitura adora colocar aí em volta dos parques, ainda não temos aqui, né, não sei por quanto tempo. Banheiros, não temos aqui, né, tem ali o negócio do escoteiro, só que hoje eu vim aqui no feriado, não sei se fica aberto, né, não custou um assíduo frequentador desse bosque aqui. Então, banheiro, não, não tem. Lugar pra beber água, também não tem, né, tem um riozinho aqui, mas não aconselho tomar água aqui. E policiamento aqui também não tem, de vez em quando passa carro de polícia aqui, mas é algo assim que não, acho que deixou um pouquinho a desejar essa parte da segurança. E ambulantes, presença de lanchonetes, alguma coisa pra comer, pra comprar água, por exemplo, também não tem aqui. Então, tem uma parte de estacionamento vasta, a gente vai dar uma nota de 2 nesse sentido. Então, a nossa média final aqui, a nota que a gente dá pra o Bosque Portugal, para a prática da corrida, nota 3 e 25. Então, o Bosque aqui é um lugar bonito, bacana, que é de fácil acesso, aqui pra quem é da região norte, pega a Vagundes Varela ali e acha facinho, não tem segredo. Porém, você tem que vir aqui só pra correr, por exemplo, se você te der sede, você precisa ir no banheiro, você vai ter que ir em algum outro lugar, tem comércio, tem uma panificadora aqui perto, tem um posto ali. Mas aqui, não tem um lugar específico pra isso. Questão de segurança também, eu achei que ficou um pouquinho a desejar. Eu vim aqui em torno de umas 5 e meia aqui da tarde, já deu pra ver que do início do vídeo pra agora, deu uma escurecida ali no cenário, né. Já começa a vir aquela sensação de não tanta segurança, sabe. Então, ainda tem pessoas caminhando, né, frequentando aqui o Bosque, mas já fica aquela sensação de, sei lá, já bate aquele receio. Então, eu acho que tem que cuidar todo lugar, né, seja na rua, em parque, bosque. É interessante você não correr em horários poucos frequentados, né, tipo, com pouco movimento, pra diminuir o risco de assaltos, né, principalmente nas grandes metrópoles. E aqui, esse risco, acho que tem até um pouquinho maior. Então, é interessante que, dependendo do horário, se não vir muito à noite, nem muito cedo, né, muito pela manhã, não vir aqui com objetos de valor. Essa câmera aqui, por exemplo, pode ser, está sendo um chamariz, né. Eu tô meio que de olho aqui, gravando aqui, mas tentando ficar de visura de uma maneira geral. Então, nesse ponto da segurança, acho que não é tão legal. É bom que se vir de tarde, num horário bem movimentado, assim, que tenha bastante iluminação. Que aqui, ó, tá escurecendo, já tá começando a ficar... tem umas luzes bacanas aqui, até legal. Mas, já lá dentro do bosque, da parte principal ali, quer dizer, da parte principal ali do miolo ali, já fica bem escuro. E ali, que dá uma sensação maior ainda do... de perigo, né. Falando nisso, né, aqui o perímetro pra correr é mais fora, né. Dentro tem até umas partes que conseguem andar ali, mas é tudo com paralelipípedo. Então, ali já aumenta o risco de você torcer, de você escorregar. Pra correr mesmo, tem que ser aqui a parte fora da... do bosque. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um lugar aqui, pra vocês estarem conhecendo aqui. Um lugar ok, né. Feijãozinho com arroz pra você que, de repente, quer correr. Se você tá aqui na região, mora aqui perto. Então, é um lugar que você pode considerar correr. Mas, tomando aqueles devidos cuidados, precaução, né. E é isso aí, moçada. Então, se você tem sugestão, dúvida sobre lugares que queiram que a gente fale. Seja Curitiba, seja Paraná, seja Brasil. Coloca aqui nos comentários. Que daí a gente vai atrás e dá aquela avaliação. E se você discorda do que a gente colocou. Do que a gente expôs aqui. Coloca aqui nos comentários também o que você acha. Se alguma coisa que eu falei aqui não é bem assim. Coloca aqui nos comentários. Então, é isso, moçada. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.